Os santos católicos Sérgio e Baco podem ter sido um casal de homossexuais. É isso mesmo, é a notícia do dia envolvendo a igreja, uma notícia publicada pela BBC, que também está sendo repercutida aqui no Brasil. É o que dizem historiadores nesse momento. A gente vai explicar isso que surge justamente no momento em que o Papa Francisco defende a união de pessoas do mesmo sexo. Ele divide opiniões, enquanto muitos católicos estão ao lado do padre, outros dizem que isso pode fazer a igreja ruir. A gente não tem a intenção aqui de fazer qualquer julgamento, mas sim de trazer as informações e ancrar esses detalhes, que causam aí uma verdadeira reviravolta em relação especialmente a esses santos. Eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, você está conectado no TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é muito simples se inscrever aqui. Basta clicar no botãozão, o botãozão vermelho de inscreva-se, ativar corretamente o sininho para receber as nossas notificações em tempo real. E claro, clica no joinha, clica no ok, é fácil, é simples e nos ajuda bastante aqui no YouTube. Pois é, gente. Essa situação envolvendo esses santos católicos, o Sérgio e o Baco, está dando o que falar, dividindo opiniões, manchete em alguns sites. A descoberta do historiador americano John Boswell acabou celebrada pela comunidade LGBT, sobretudo, gente, nos Estados Unidos, onde a igreja católica não é tão forte como em outros países, mas que muitos católicos acabam sofrendo perseguição, especialmente os católicos homossexuais. A igreja tem aí tentado fazer uma abertura, especialmente na figura do Papa, que é considerada uma figura controversa em relação a esse assunto, porque no passado o Papa Francisco já fez declarações que foram vistas contra os homossexuais e agora ele defende o direito da união de pessoas do mesmo sexo. Se o mundo católico está em polvorosa, né, claro, com essa declaração do Papa Francisco, o livro dos santos da igreja católica, o Martirologio Romano, diz que há apenas, pelo menos, um exemplo de casal gay entre os santos. Pelo menos é o que acreditam alguns pesquisadores quando olham para a história dos soldados romanos Sérgio e Baco, que foram martirizados no século IX na Síria. Como é comum em biografias tão antigas, não há consenso sobre o que é real e o que é ficção, mesmo os poucos registros da época são cheios de lacuna. Mas a história desses soldados foi recuperada recentemente pelo historiador norte-americano Joe Boswell, que é professor da Universidade de Yale, gente. E ele traz aí detalhes sobre esse suposto casal. Baseado principalmente em um relato grego do século V, em um ícone representando os dois datados do século VII, ele afirmou que os soldados seriam, na verdade, unidos por laços de homoafetividade. E contou isso no livro Semisex Unions em Pré-Moderne Europe. Uniões Homossexuais na Europa Pré-Moderna em Tradução Livre, que foi lançado em 1994. E aqui a reportagem, gente, da BBC traz como tudo isso foi descoberto, explica que, na verdade, não existe um consenso. E antes da gente continuar dando detalhes a respeito disso, eu te pergunto. Você acredita que um santo católico pode mesmo ter sido gay? Vá aí nos nossos comentários, comenta, participa desse bate-papo, porque a sua participação é sempre essencial para a gente que faz aqui o TV News. A descoberta do historiador acabou celebrada pela comunidade LGBT católica, sobretudo nos Estados Unidos. No mesmo ano em que o livro foi publicado, o artista plástico Robert Lentes Frade Franciscano fez uma releitura da imagem dos santos e a mesma foi exibida em público pela primeira vez na parada gay, a de Chicago, nos Estados Unidos. Agora, esses santos são considerados aí os padroeiros dos homossexuais, porque seriam aí o único tipo de casal gay que acabou sendo santificado pela Igreja Católica. Para estudiosos, foi o que alimentou a fama desses santos entre os homossexuais contemporâneos. A BBC News Brasil procurou o artista Lentes para comentar sobre a importância da disseminação da imagem para ele criada, mas, por meio do empresário autorizado a comercializar suas obras, ele afirmou que não poderia atender os repórteres por estar, nesse momento, em um retiro espiritual. Embora repleto de incongluências, o texto conhecido como A Paixão dos Santos, Sérgio e Baco, concebido originalmente em grego, é o principal documento sobre a existência deles. Foi escrito por volta do ano de 425, pouco mais de 100 anos da morte dos santos. E é aí que está a principal polêmica, porque, gente, o fato desse livro ter sido escrito tanto tempo após esses homens terem morrido, muita gente acredita que existem erros nessas publicações. Só que era comum, especialmente em situações de guerra, que homens, especialmente dessa região, tivessem casos entre eles, uma relação homoafetiva. Isso não era tão mal visto como hoje acaba sendo. Agora sim, mais recentemente, tem mudado o pensamento das pessoas em relação a esse tema. Segundo a biografia, eles tinham sido soldados romanos da alta patente e foram martirizados quando acompanhavam o imperador romano, Galério Maximiano, em viagem ao Oriente Médio. Na época, o cristianismo era perseguido pelos romanos. Sérgio e Baco professavam a fé na clandestinidade. Foi quando, durante a viagem, eles se recusaram a participar de uma oferta ao rei Júpiter em um templo pagão. Isso acabou entregando a fé deles. Eles se negaram a renunciar ao cristianismo e ambos foram vestidos com roupas femininas, como formas de ridicularização e torturados. Baco não suportou e morreu. Alguns dias depois, o seu suposto companheiro, Sérgio, acabou tendo a cabeça cortada, como era comum nesse tipo de ato. Segundo Boswell, a maneira como eles são descritos no texto, abre aspas, Unidos por um amor um ao outro, fecha aspas, assemelha-se às descrições da época para casais heterossexuais casados. Eles teriam, inclusive, tomado parte de um ritual antigo da irmandade, assumindo um vínculo afetivo perante a igreja, chamado de adeufopoieses. Para o historiador, essa ligação muitas vezes transcendia a amizade e o ritual acabava servindo para legitimar uma união entre pessoas do mesmo sexo. O que corroboraria para essa tese seria o mais antigo ícone sacro, conhecido da dupla, que é uma imagem do século VII. Nela, Sérgio e Baco são representados lado a lado, tendo a figura de Cristo menor entre eles. De acordo com o historiador, essa maneira de retratar, continua aqui, é equivalente à dos casais da Roma Antiga, em que, geralmente, uma divindade ocupa uma posição como uma dama de honra, supervisionando esse casamento. Como eu disse, é um assunto polêmico e que agora vem à tona. A notícia está dada. Eu fui Fernando Borges, eu sou o Fernando Borges, te encontro na próxima conexão do TV News no ar. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.